Eu queria ter você junto de mim, mas você resolveu dizer-me adeus. Sofri muito por não ter sua presença, sinto falta dos carinhos e dos beijos que lhe dêem. Minha vida sem você está perdida, pois tu és a minha vida, sem você não sou ninguém. Tantas noites eu fiquei na solidão, e você indiferente ao meu sofrer. O que fazer pra resistir a sua ausência? Estou perdendo a paciência, que saudade de você. O que fazer pra resistir a sua ausência? Estou perdendo a paciência, que saudade de você. Volta, meu amor, estou sofrendo. Volta para que eu possa ser feliz. Volta, estou sentindo sua ausência. Estou sofrendo as consequências por não ter o seu amor. Volta, meu amor, estou sofrendo. Volta para que eu possa ser feliz. Volta, estou sentindo sua ausência. Estou sofrendo as consequências por não ter o seu amor. Tantas noites eu fiquei na solidão, e você indiferente ao meu sofrer. O que fazer pra resistir a sua ausência? Estou perdendo a paciência, que saudade de você. O que fazer pra resistir a sua ausência? Estou perdendo a paciência, que saudade de você. Volta, meu amor, estou sofrendo. Volta para que eu possa ser feliz. Volta, estou sentindo sua ausência. Estou sofrendo as consequências por não ter o seu amor. Volta, meu amor, estou sofrendo. Volta para que eu possa ser feliz. Volta, estou sentindo sua ausência. Estou sofrendo as consequências por não ter o seu amor.